ao senhor professor e agradeço a presença de todos e sem demais demoras eu darei a palavra então à nossa diretora da nossa faculdade, a senhora professora doutora Paula Vaz Freire por favor, tenha a palavra Muito obrigada Excelentíssimos senhores saúdo a todos os que nos acompanham nesta sessão mas queria deixar aqui uma particular saudação à família do professor Silva Dias e fazê-lo na pessoa naturalmente da nossa colega e minha amiga professora Ana Paula Dourado O lançamento do livro em memória do professor Augusto Silva Dias é apenas mas uma singela e parca homenagem que a faculdade pode fazer ao contributo e à pessoa do professor Silva Dias Foi naturalmente uma pessoa que se distinguiu como docente tive o privilégio de ser sua aluna distinguiu distinguiu-se pela capacidade pedagógica e foi unanimemente considerado como um dos melhores professores desta casa Também o que dizer da sua capacidade científica testemunhada por inúmeros contributos que nos deixou e que temos a sorte de poder usufruir Por outro lado foi uma pessoa com um trato social enfim faltam umas palavras com um trato social de facto inigualável uma pessoa sempre com uma cordialidade e uma simpatia em todas as ocasiões Posso dizer daquilo que conheci do professor Silva Dias que foi um homem bom de uma inteligência e de um talento invulgares que nos deixou cedo demais Sobre a pessoa do professor Augusto Silva Dias e sobre a sua obra muitos outros falarão com muito mais propriedade do que ele Por isso as minhas palavras vão ficar por aqui não sem antes agradecer-se muito em nome da faculdade mas também em meu nome a todos aqueles que tomaram a seu cargo a organização desta obra coletiva e que possibilitou a sua concretização bem como a todos aqueles que participaram enriquecendo e homenageando a memória do professor Augusto Silva Dias Fico por aqui e mais uma vez agradeço em nome da faculdade e em meu nome esta homenagem que hoje prestamos ao professor Silva Dias Muito obrigada Muito obrigada senhora diretora Seguir-se-á então na nossa ordem desta cerimónia a senhora professora Maria Fernanda Palma em nome do Instituto e do Centro de Investigação Diretora de Penal e Ciências Criminais por favor senhora professora Obrigada doutora Ricardo excelentíssima senhora diretora da Faculdade de Direito excelentíssimos colegas e amigos aqui presentes estudantes senhora presidente da Associação Académica de Lisboa e enfim especialmente professora Ana Paula Ana Paula Dourado estimados colegas amigos estudantes foi entregue hoje à Academia e à Cidade pela editora da Associação Académica de Lisboa numa edição conjunta do IDPCC e da Associação o livro In Memoriam do professor Augusto Silva Dias trata-se de uma obra muito importante em dois lumes que congregou a participação de professores de direito sobretudo maioritariamente de direito penal mas também de outras áreas de direito profissional de direito privado portugueses e de outras nacionalidades espanhóis brasileiros alemães enfim de várias nacionalidades de antigos alunos e de notáveis colegas juristas é uma obra em dois lumes em que apesar da variedade dos temas tratados muitos destes temas dialogam com os temas da vida e obra de Augusto Silva Dias como várias vezes foi dito a obra e os projetos científicos de Augusto Silva Dias são um desafio para as novas gerações de investigadores académicos e de juristas em particular o discurso de ódio e as interpelações ao direito penal num contexto multicultural os últimos temas provavelmente do seu projeto científico são temas objeto também de projetos e de trabalhos coletivos e singulares que se desenvolvem no centro de investigação de direito penal e de ciências criminais de que o nosso homenageado foi um dos fundadores vice-coordenador e um constante entusiasta e uma figura absolutamente decisiva na obra de Silva Dias destacam-se a meu ver alguns aspectos fundamentais é sempre difícil enumerá-los mas eu só fazia referência enfim também no nosso prefácio no prefácio da comissão organizadora estão destacados a vários aspectos mas eu destacaria abertura ao diferente ao estranho ao diferente mas ainda assim humano numa manifestação também do humanismo profundo em seu lugar rigor científico e exaustivo na análise de argumentos e investigação incansável constantemente atualizada em toda a matéria do direito penal e do direito processual penal e não só enfim em áreas da cultura humanística em geral interdisciplinaridade também entre o direito penal a criminologia a antropologia e a própria ética e filosofia são aspectos marcantes eu diria até mais da última fase embora sempre porque a questão de multiculturalismo já é mais antiga mas que também são identitários do projeto científico do centro de investigação e das tarefas do Instituto Direito Penal e Ciências Humanidades esta homenagem assinala a apresentação dos dois rumos da obra mas é apenas o momento do ciclo de estudos em que estará presente a memória de Augusto Silva Dias e o seu legado científico desde logo o prémio instituído em sua homenagem e também os eventos da Conferência Internacional sobre o tema do discurso de ódio e os crimes dessa natureza que está adiado tem sido adiado mas que se irá concretizar foi adiado enfim devido às circunstâncias e limitações da pandemia o livro em memoriam é como foi referido no prefácio o monumento da literatura jurídica o monumento literário no fundo que ficará nas bibliotecas que assinala um tempo terminado e um modo de partilhar valores e cultura jurídica o Instituto de Direito Penal agradece à senhora diretora o apoio dado a este evento aos conferencistas convidados o professor Ripollas da Universidade de Málaga que foi realmente trazido à Faculdade de Direito pelo convite direto do professor Silva Dias e que portanto estabeleceu com todos nós do Instituto através do professor Silva Dias uma fraterna convivência científica e o Conselheiro José Brito que também estará a seguir na intervenção brilhantes académicos e amigos do pensamento e da ação de Augusto Silva Dias também agradeço à associação claro pelo apoio de uma pessoa da sua presidenta que apresente aos que estará presente aos incansáveis membros da comissão organizadora do livro e à professora doutora Ana Paula Dourado pela disponibilidade e apoio essencial essencialíssimo na organização do currículo e bibliografia do OVNAGEAR e portanto termino aqui a minha intervenção sabendo que portanto tudo o que se diga nestas circunstâncias é sempre menos do que necessário mas deixaria então a palavra para o professor Dias Ripolhas que o doutor Ricardo também apresentará muito obrigado muito obrigado senhora professora Maria Fernanda Palma como foi referido então seguir-se-á a conferência do senhor professor José Luís Ripolhas da Universidade de Málaga que com certeza nos presentará uma excelente conferência e assim que o senhor professor estiver preparado poderá começar por favor esperamos só mais um pouco está bem eu muito agradeço aos organizadores do lançamento do livro em memória do professor Augusto Silvio Dias o convite para participar deste ato com sua com uma presença destacada Augusto foi um bom amigo um distinguido colega e um excelente anfitrião. Partilho com vocês esta nova sensação de homenagem com muito gosto. Por desgraça, o meu português não é tão bom como o seu espanhol e é muito conveniente para todos que eu faça a minha conferência em espanhol. Agradeço a Jantar a sua compreensão. Mas antes de iniciar a minha conferência, eu quero, em um idioma em que me sinto mais cómodo, lembrar de novo ao professor Augusto Silva Díaz. Quer dizer, foi, desde há um tempo, era um excelente socio de todas as atividades que estávamos realizando na Universidade de Málaga. tanto no Departamento de Derecho Penal como no Instituto de Criminologia. Sempre nos chamou extremadamente a atenção, como já se ha indicado, sua excelente formação em uma grande quantidade de temas de Derecho Penal, sua capacidade empática para conectar com nós e com as nossas preocupações e todas as aportações que, em diferentes ocasiões, nos fez no Instituto, no Departamento, e as que nos permitiu fazer na Universidade de Lisboa mediante as suas convidências. A verdade é que ele iniciou uma colaboração entre a Universidade de Málaga e a Universidade de Lisboa que continua neste momento através de Maria Fernanda Palma e outras pessoas e que confiamos que siga, que continue durante muito tempo e com a mesma intensidade. Eu vou plantear neste momento como objetivo de minha conferência o que constituiu a contribuição ao livro homenaje do professor Silva Díaz, aunque, naturalmente, vou fazer de uma maneira muito mais breve do que está contendo no artigo. É um análise sobre a interpretação que merece a contribuição político-criminal e, mais que político-criminal, também, mas, sobre todo, a contribuição do sistema de Roxin, do sistema de responsabilidade de Roxin a a doctrina jurídico-penal. O sistema teleológico-funcional da responsabilidade penal de Roxin constitui uma das grandes creaciónes da dogmática jurídico-penal moderna. O objetivo da presente exposição é levar a cabo uma descrição crítica de algumas de suas decisões fundamentais. Roxin afirmou em diversas ocasiões que seu modelo de responsabilidade penal constitui um ulterior de desenvolvimento do sistema neoclásico neocantiano. Esse avanço, diz, o logra superando as revisões genéricas ou inconexas a valores e afins frecuentes nessa corrente sistemática mediante a asignação a cada uma das categorias do delito de um ou vários criterios valorativos que as legitiman, permitem sua diferenciación e desenvolvimento sistemática e as sometem a uma tensão constante aos efectos de obtener os fins pretendidos por cada uma de elas. Esta aproximação metodológica contrasta, na sua opinião, com os métodos causalistas e finalistas, prisioneros de conceitos ontológicos a priorísticos que lhes fazem insensíveis em boa medida aos valores e fins a salvaguardar e lograr com a intervenção penal. O material jurídico, a realidade social, como se refere a ele, a realidade social objeto da intervenção penal, deve considerar-se uma vez que a estrutura valorativa e final diseñada para obtener-la está configurada de maneira sustancial. Nesse sentido, a contribuição de Roxin se deve considerar um notabilíssimo avanço na dilucidação dos criterios valorativos que devem guiar ao direito penal em geral e ao sistema de responsabilidade penal em particular. Esa forte carga asiológica do sistema de responsabilidade penal de Roxin é um nítido contrapunto a enfoques descriptivos ontológicos mas não significa de modo algum uma aproximação predominantemente utilitária na construção do sistema de responsabilidade penal e do direito penal. Pode parecer surpreendente afirmar tal coisa de um sistema que se autodenomina racional final teleológico político criminal teleológico etc. Todos esses termos fazem referência a lo que na teoría dos enunciados jurídicos se consideram diretrizes ou normas programáticas isto é normas que estipulan a obligación de perseguir determinados fines em nosso nosso caso a pretensão de lograr determinados efectos sobre os cidadãos e sobre a sociedade mediante o direito penal e a necessidade de acomodar o sistema de responsabilidade penal a esa pretensão por consiguiente estamos indudablemente ante criterios utilitarios no hai sin embargo alusiones en esas denominaciones generales de su sistema a lo que esa mesma teoría de as normas entende como principios en sentido estricto isto é normas que estipulan a obligación de respetar os valores superiores do ordenamento jurídico ou de un sector de ele valores vinculados a uma determinada forma de vida ou sistema de creencias e que quedan ao margem e que deben de respetarse ao margem dos efectos que seu respeito de lugar sobre os cidadãos e sobre a sociedade son criterios guiados por razões de correcção não por razões utilitárias os trabalhos de Roxine estão cheios de pronunciamentos explícitos sobre o enfoque utilitario adoptado un enfoque utilitario que aspira a estruturar todo o direito penal em torno aos efectos preventivos da evincência que se podem conseguir com a pena a tal propósito reclamará que a teoría dos fins de pena impregne todo o concerniente a fundamentação da responsabilidade ao sistema de responsabilidade penal só na categoria de punibilidade a última de elas os fins de pena não ofrecen o criterio determinante de utilidade e deve acudir a outras referências Agora bem minha tesis é que um análisis mais detenido das novedades introducidas por Roxine na estrutura categoria do sistema de responsabilidade penal permite captar que o notable enriquecimento valorativo que o autor leva a cabo não pivota de forma exclusiva tampouco predominante em torno afines ou funciones nem sequera ligados á teoria dos fines da pena consta en gran medida de aportaciones que se mueven no campo dos principios en sentido estricto sin connotaciones utilitarias unha tendencia cada vez máis marcada en sua evolución personal para fundamentar isto vou facer un repaso breve de as diferentes categorías do delito se consideramos a evolución de seu pensamento en torno a categoria do tipo ou tipo do injusto é fácil apreciar como tres elementos valorativos intercambian seu protagonismo según as diversas formulaciones generales que se facen en en os anos setenta do século passado, o que preocupava era o logro da seguridade jurídica através do princípio de legalidade, que constituiria o elemento justificador do tipo mais característico. Mas, o protagonismo dos efectos preventivos e motivadores do tipo se começa a apreciar desde as primeiras edições do seu manual, ao começo dos anos 90. Aparece este segundo elemento. En escritos posteriores, a determinación dos contenidos de tutela, é a dizer, a identificación da nocividade social do comportamento, gana progresivamente relevancia na caracterización do tipo frente ao elemento de seguridade jurídica e ao elemento justificador preventivo. En suma, hai tres elementos constitutivos do tipo que mantenen unha presencia significativa ao longo de toda a súa evolución. Sólo unha deles alude aos fines da pena. O elemento da seguridade jurídica, predominante inicialmente, ha terminado adquirindo unha misión hasta cierto punto opuesta a la del elemento da prevención general. Por súa parte, o da nocividade social, o daño social, ha alcanzado nos últimos tempos o papel máis relevo. Se observa que esta categoría está abocada fundamentalmente a verificar de un modo máis complexo que o tipo, a dañosidade social de la conducta proibida. En efecto, en seus escritos dos anos 70, a antijuricidade está centrada en resolver, de a maneira máis justa posible, conflictos valorativos sociopolíticos, cuña complejidade escapa ás prestaciones do tipo. Mediante un uso limitado de criterios ordenadores que recogen intereses procedentes de cualquier sector do ordenamento jurídico, se trata de precisar melhor a utilidade ou dañosidade social da conducta formulada no tipo. En os anos 90, a determinación de la nocividade social, la nocividade social concreta e insoportable de cada caso, se reafirma como o punto de referencia sistemático do antijuricismo. Para lograr tal cosa, reitera que o elemento de a seguridade jurídica, corporizado no principio de legalidade, entendido como unha correcta subsunción, deve perder protagonismo frente a unha correcta clasificación de esos criterios valorativos. E só de forma ocasional, en a legítima defensa, aparece unha clara referencia á especificas necesidades preventivo-generales. En suma, a teoría dos fines de la pena teña unha función nítidamente subordinada en a antijuricidade. É o elemento de a nocividade social o predominante, tanto frente ao de seguridade jurídica como frente ao de necesidades preventivas de la pena. Naturalmente, para desentrañar o peso dos elementos utilitarios frente aos elementos principiales en as diversas categorías do delito, a categoría da culpabilidade, que logo a chamará responsabilidade, ocupa un lugar preferente. Desde seus primeiros escritos, reitera que a teoría dos fines de la pena constituye a genuina justificación da categoría da culpabilidade ou responsabilidade. Sin embargo, os contenidos utilitarios van paulatinamente perdendo peso frente a contenidos valorativos basados en principios. A tales efectos, tendremos que prestar atención aos dois componentes fundamentais que atribuye a esta categoria. A capacidade de actuar de acordo con a norma e as necesidades preventivas. Sin perjuicio de algunhas outras referencias a la seguridade jurídica. En os escritos dos anos 70, foi especial interés en resaltar que todos os elementos integrantes desta categoría están enfocados en a determinación de se existen necesidades preventivo-generales ou preventivo-especiales de pena. Por máis que os fines preventivo-especiales tienden a ganar cada vez máis prominencia. Desde os inicios dos anos 90, está ben asentada en Roxin a idea de que a categoría de la culpabilidade ha de ser sustituída por a de responsabilidade. Non ten dúzas tampouco de que esta categoría tiene como objetivo, se sistematiza e se ha de interpretar de acordo a la teoría dos cines de la pele. do novedoso, a partir dos anos 90, é o reforzamento que leva a cabo do primeiro componente da categoría, é a dizer, o principio de culpabilidade, ao qual considera en ocasiones o elemento categorial máis significativo. Este elemento, que se entiende como a capacidade do autor de motivarse e actuar conforme a norma, já non constitúe un mero indicador de se existen ou non necesidades preventivas. A finales dos anos 90, a culpabilidade aparece fuertemente ligada á idea da liberdade individual. Sigue desprovista de contenidos preventivos e exige ser constatada antes de proceder a introducir os contenidos utilitarios propios do segundo elemento da categoria. En cualquier caso, ambos componentes categoriales son imprescindibles e se limitan recíprocamente. O componente de seguridade jurídica segue sendo secundário. Já dentro do siglo XXI se aprecia fácilmente como o componente do princípio da culpabilidade, da culpabilidade segue ganando peso. A culpabilidade é já o elemento máis importante de fundamentación da pena alojado en esta categoría da responsabilidade. Unha pena que non se pode imponer sem culpabilidade sem culpabilidade ni máis allá de ela. A culpabilidade, o principio de culpabilidade dentro da categoria da responsabilidade, se ocupa de salvaguardar as libertades individuales a partir de unha adecuada consideración dos datos psicológicos de cada persona e traza os contornos dentro dos que é admisible perseguir fines preventivos. Podemos, pois, concluir o análisis dunha categoria tan relevante a de responsabilidade do modo seguinte. O componente de culpabilidade en sentido estricto que começou entendéndose como mera expresión de necesidades preventivas se va paulatinamente depurando dos contenidos preventivos e adquirindo unha autonomía que a obtiene en términos principiales e non utilitarios. Su función pasa a ser salvaguardar as libertades individuales propias dun estado de direito frente aos desmedidos intereses estatales intervencionistas. En segundo lugar, o componente de necesidades preventivas inserto na responsabilidade experimenta inicialmente unha expansión pero pero a partir de certo momento comeza a apreciarse un cambio de orientación por un lado já non se rechaza que a mera disminución de la culpabilidade o primeiro componente de la responsabilidade poda explicar por sí sola a renuncia a la pena. Por outro lado este segundo elemento de la responsabilidade pasa a configurarse al igual que el primeiro como un límite a la exigencia de responsabilidade entendido en términos garantistas. Cando quere establecer el límite fijado por este segundo elemento de la responsabilidade acude cada vez con máis intensidad a la teoría de los derechos fundamentales isto é a contenidos principiales e non a reflexiones utilitarias. Lo que propiamente está sucediendo é que su pensamento ha alcanzado unha etapa en la que ni el componente de la culpabilidade ni tampouco el de necesidade preventiva estar en condiciones de acreditar que efectivamente concurre unha necesidade de pena por o comportamento realizado. Se nos fijamos en o segundo elemento este segundo elemento agora já só aspira a un juicio negativo a determinar se non hai necesidade de pena que non é o mesmo que establecer un fundamento preventivo e o hace con argumentos sustancialmente principiales. En suma ambos elementos han adquirido a estas alturas un carácter garantista. Pretenden impedir que la decisión de imponer la pena cuya justificación tiene lugar en outro ámbito en el de la teoría de la pena que la decisión de imponer la pena non pase por alto unha serie de principios non de directrices que constituyen el conjunto de garantías frente á intervención estatal utilitaria. Para ver como entiende a última categoría del delito la categoría de la punibilidad é suficiente remitirse a explícitas afirmaciones de Roxin para sustentar que su fundamento é ajeno á teoría dos fines de la pena. Su contenido gira en torno á intereses ajenos ao direito penal que adquieren preferencia en ciertos casos frente ás propios intereses jurídico-penales. Paso, por tanto, a formular mis consideraciones finales. Ha quedado demostrado a mi juicio que la teoría de los fines de la pena non é a referencia única, ni siquiera a la fundamental, de la estructura categorial roxiniana del sistema de responsabilidade penal. Ése era o propósito do análisis que he realizado que creo haber logrado. Agora bien, lo visto nos permite ir máis lejos. Estamos ante un enfoque metodológico que merece ser calificado como principialista e non como utilitarista. Se pode sostener que todo o sistema de responsabilidade autodenominado teleológico funcional de roxin se configura como un repositorio bien organizado de principios en sentido estricto, non de directrices, que busca asentar as condiciones que deben darse en un comportamiento humano para que sea legítimo plantearse a continuación si resulta fundado imponer una pena a quien lo ha realizado. É a dizer, o sistema de responsabilidade non se ocupa de sacar á luz as razones que justifican a imposición de unha pena. De lo que se ocupa é de identificar ao sujeto responsable, único objeto de imputación al que estamos dispostos a admitir que se le imponga unha pena, sempre claro é que además haia motivos preventivos específicos que lo justifiquen. En suma, o sistema de responsabilidade é un constructo diseñado para limitar a imposición da pena e non para fundamentá-la. Estamos ni máis ni menos ante un enfoque estrictamente garantista. uno de los mejores que aspira a que el derecho penal no arroje con sus sanciones las libertades individuales de los ciudadanos. muchas muchas gracias espanhóis muy gracias convidire ahora el señor consejero José Sousa Ibrito también a dar el privilegio de escuchar con su conferencia por favor tiene la palabra díaz 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 lembro me bem da primeira conversa com Augusto Silva díaz foi a sua prova oral para melhoria de nota na cadeira de direito penal em 1979 Carla Lacerada na altura adestante estagiário da disciplina tinha-me informado de que o aluno estava tinha preparado uma exposição sobre um tema e como eventualmente eu fazia nessas circunstâncias dei-lhe amplo tempo para expor e discutir os meus comentários críticos que foram exigentes lembro-me de que procurei demonstrar-lhe tudo o que faltava para que merecesse toda a distinção que procurava atingir não só como instrução sobre o tema mas como instrução para trabalho académico futuro lembro de que no fim pensei que talvez tivesse exagerado na exigência mas que era o mérito de eu ter-me estimulado isso Silva Dias queria exigência para si mesmo foi essa uma das suas características fundamentais como académico e como pessoa foi isso que o fez começar a aprender ao não para ler os melhores autores e a ir e voltar ao Max Planck de Freiburg e às bibliotecas de um amigo para ter a certeza de que não faltava de que não lhe faltava nenhuma bibliografia fundamental apesar dos custos pessoais envolvidos mas a maior exigência não estava ao nível da erudição bibliográfica esteve antes disso na escolha dos temas e ainda antes na escolha do campo de investigação que foi o direito penal num tempo em que o Conselho Científico me tinha confiado a coordenação da disciplina de facto a equipa de direito penal que eu coordenava na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa era um exemplo de exigência científica não se incentivava a carreira académica na disciplina a quem não se propusesse ter a bibliografia alemã ler a bibliografia alemã na pós-graduação já foi neste ambiente que considerava com razão entusiasmante que Silva Dias passou a fazer parte da equipa em 1981 como assistente estagiário e no curso de pós-graduação de 1982 a 1983 apresentou a sua dissertação a relevância jurídica penal das decisões de Conselho em que o júri atribuiu em 1986 a distinção com 17 valores afinal a minha demonstração de exigência de 1969 tinha valido bem a pena a dissertação sobre as decisões de consciência apresenta para Silva Dias as suas próprias palavras uma ocasião soberana para refletir sobre algumas questões candentes na ciência jurídica penal e na ciência do direito em geral como sejam por exemplo as relações entre o direito e as várias espécies de moral e a delimitação das exigências de dever no quadro da unidade da ordem jurídica é certo que diz a seguir não ter a pretensão de analisar o problema das decisões de consciência de uma perspetiva da lei de uma perspetiva da lei referenda mas apenas da lei de uma fundamentalmente porque considerava que esta última contém já satisfatoriamente todos os pressupostos para a sua resolução mas toda a dissertação demonstra que os pressupostos de resolução dogmática dos casos práticos só podem ser discutidos filosoficamente Silva Dias baseia-se numa elaborada em discussão dos conceitos da filosofia moral a partir de Kant por juristas como Rand Rour Wetzel e Luhmann e por filósofos como Sartre e Abarmaz Orréia Rolz e McIntyre para defendir afinal qualificações da autoria de ações por um lado decisão autónoma a ação comunicativa a ação tomada por dever a ação ideal para a decisão de consciência decisão heterónoma a ação estratégica a ação que assenta no terde para as convicções que sustenta e confere em sentido a decisão entre o autor de consciência e o autor por convicção esta decisão deve ter um tratamento dogmático diferenciado entre os silvadias que inserica uma discussão por memorizada das espécies de casos debatidos sobretudo na doutrina inexponencial mas os crimes de consciência como um problema de exclusão da ilicitude em sentido amplo os factos praticados por convicção como um problema de culpa isto foi a primeira dissertação e ela revela a íntima conexão entre o direito penal quando discutido aprofundadamente e as questões da filosofia especialmente da ética isso foi uma temática que de que se evadir ao direito penal com esta compreensão das relações entre a dogmática e a ética e a filosofia foi uma concepção que Silva Dias se mantive sempre fiel e que teve o seu máximo expoente na seguinte dissertação de doutoramento a dissertação de doutoramento de Silva Dias de 2008 de Eric de MC e de Eric da Mera Proibida é de facto uma obra de grande maturidade e que se distingue notavelmente quase todas as tentativas de utilização da filosofia em relação com o direito penal porque vai para lá da simples discussão à unida filosófica de conceitos que tensão diretamente ao direito penal é uma tomada de posição do penalista perante os grandes problemas da sociedade contemporânea e uma fundamentação da sua tomada de posição quer como penalista quer em geral da sua tomada de posição filosófica a discussão que o Silva Dias faz dos conceitos básicos de mundo da vida e de sistema que a considera ambos indispensáveis para uma compreensão do direito penal e da sua função na sociedade contemporânea é uma importante contribuição filosófica por um lado representa a tomada de posição da Silva Dias como filósofo na tradição da filosofia hermenêutica e fenológica desenvolvido sobretudo no espaço cultural alemão e latino no continente mas que responda não só às necessidades do direito penal mas que representam uma interpretação mais geral da função do direito na sociedade contemporânea e representa uma tomada de posição de Silva Dias como filósofo dentro de uma certa tradição filosófica o conceito do mundo da vida que Silva Dias desenvolve é o conceito que é dele embora se mantenha numa tradição que radica sobretudo dentro dele mas que é continuada sobretudo pela fenologia que se chama o segundo úlcer portanto pela segunda fase da fenologia que é caracterizada sobretudo pelo diálogo e tensão entre Gusserl e Heidegger mas ao contrário do que normalmente acontece em simples aplicações da filosofia ao direito a filosofia de Silva Dias defende aí um próprio conceito e portanto uma própria concepção filosófica o conceito do mundo da vida é um conceito que Silva Dias trabalha originalmente à sua maneira e é de facto um dos grandes livros de não só de direito como de filosofia de direito que se escreveram em Portugal no fundo na continuidade destas duas investigações é que aparece também o trabalho monográfico escrito para a agregação sobre os crimes culturalmente motivados que um tema que Silva Dias foi trabalhando ao longo da vida e aproveitou a sua própria experiência pessoal e trabalho de campo na Guiné onde há precisamente crimes culturalmente motivados que não são entendidos como crimes mas como rituais de feticídio de crianças nascidas com graves deformações em certas tribos de Guiné e a incisão em todo o mundo islâmico como exemplo que o Silva Dias atrabalhou em ligação ao trabalho antropológico mas que continua a sua constante preocupação de estudar os temas onde é mais relevante a tensão entre o direito e a moral e a íntima conexão que existe entre as duas coisas que faz com que o direito no seu entender e bem não se possa nunca compreender com um simples sistema mesmo aberto o direito está intimamente ligado a uma necessidade de fundamentação racional e portanto à filosofia tudo isto decorreu naturalmente da exigência de que falei a princípio que caracterizava a personalidade de seus antigos e que era mais do que uma simples exigência científica era uma exigência profunda uma exigência ética e que se manifestou em todos os aspectos de fundo da sua vida porque eu próprio também fui beneficiário de fundo houve na nossa longa vida de colaboração e de amigos momentos em que o senhor Dias procurou fazer o que ele achava que era de justiça quando organizou o livro de homenagem quando organizou uma subscrição a meu favor num conflito importante que houve na Faculdade de Direito de Lisboa fez tudo isso por uma uma exigência ética profunda que o caracterizava que dava grande beleza à sua personalidade e que era reconhecida facilmente mesmo porque não fazia parte da sua primeira equipa do seu grupo mais natural de amigos e para isso limite-me a referir-o a dedicatória que lhe é feita num livro muito recente sobre a corrupção que foi editado pelo doutor Pindal quer que colaboradores seus e dedicado a Silva Dias não apenas ao eminente penalista e destino filósofo do direito mas também ao homem de uma extrema generosidade de coração e de uma disponibilidade incondicional para servir à universidade e à responia esta dedicatória é uma prova de como de Silva Dias que essencialmente se ficou inteiramente quase exclusivamente à universidade e se não coisas que ele ligou à universidade teve uma irradiação que foi para lá da universidade foi para lá dos seus próprios dos seus mais diretos colaboradores íntimos entre os quais eu me contava é por isso que tenho muito gosto de estar aqui a convosco lembrou muito obrigado a todos Obrigado Sr. Conselheiro José Sudo e Brito pela intervenção nos fez lembrar algum do percurso académico e também pessoal do nosso homenageado e agora segue-se a intervenção da Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa Catarina Preto a quem eu dou a palavra Boa tarde Cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Professora Paula Vosfreir todos os oradores que constituem este painel e toda a equipa que teve um papel fundamental na elaboração desta obra e que deste modo tornou possível o dia de hoje Cumprimento também toda a equipa docente presente e os alunos A FDL tem a honra e acompanhar este evento para prestar homenagem a um ser humano de grandes qualidades académicas a um mestre e a um verdadeiro homem de direito de saber abrangente profundo e rigoroso que nos deixa um legado científico e humano capaz de amparar a construção de uma faculdade melhor após as palavras que acabámos de ouvir em memória do professor doutor Augusto Silva Dias cabe à FDL enquanto representante da comunidade estudantil louvar e destacar a importância que o professor constitui para esta casa um professor é uma figura de extrema importância no percurso académico e na evolução científica dos seus alunos nos seus quase 40 anos de ensino nesta instituição posso adestar com certeza que quem acaba de escrever é precisamente o professor Augusto Silva Dias infelizmente lamento não ter a sorte ou o privilégio de ter sido aluna do senhor professor porém sempre me constou os altos padrões de exigência que o professor Augusto Silva Dias não só na sua qualidade docente desta magna casa mas também como profissional esperava dos seus alunos do seu papel enquanto orientador colega e amigo e da sua coragem e vontade não surpreenderá certamente ninguém que a FDL se orgulhe profundamente de colaborar nesta cerimónia onde celebramos a memória de um ser humano exemplar e de se envolver na publicação deste livro a FDL inclina-se reconhecida perante a memória de uma das figuras académicas desta casa prestando-se em tributo à sua inicidível dedicação à faculdade e à sua entrega incondicional ao direito à cultura ao ensino na medida que pelo brilho do seu valor intelectual e científico a quem e além fronteiras prestigiou a nossa faculdade de direito o que hoje apresentamos será um símbolo de perpetuidade e da memória do professor será uma honra e um enorme prazer que a FDL continue a proporcionar aos alunos e docentes obras de tamanha importância e qualidade termino esta intervenção com enorme certeza que a sua obra a sua vida e o exemplo que o professor Augusto Silva Dias deixa constituem um monumento jurídico para a comunidade estudantil Obrigada Obrigado Aproximamos-nos do fim da nossa cerimónia e então convidaria a senhora professora doutora Ana Paula Dourado a deixar-nos algumas palavras por favor Muito obrigada apesar da senhora diretora apesar da senhora professora Fernanda Palma estimados colegas estimados doutorandos investigadores estimados amigos agradeço vivamente em nome do meu marido e da sua memória ao Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais e à Comissão Organizadora na pessoa da sua presidente a senhora professora Fernanda Palma a edição deste livro Muito agradeço à Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na pessoa de Catarina Preto a sua publicação bem sei que a organização de um livro em homenagem é um trabalho hercúleo e fui acompanhando a tarefa incansável e entusiasmada no difícil contexto da pandemia de colegas e amigos de pensar o livro enviar os convites receber os textos organizar tudo e isto entre as múltiplas obrigações de docência e organização da faculdade e investigação agradeço reconhecida todos os contributos de elevada valia científica para o livro em homenagem à memória do meu marido uma homenagem massiva e generosa com muitas saudades do Augusto e prestada novamente no difícil quadro da pandemia e de entre as inúmeras obrigações uma vez mais de docência e investigação são muitos capítulos seguramente um enorme contributo para o pensamento do direito penal um monumento escrito como escrevem os organizadores no prefácio em memória do meu marido e estou certa que se mais tempo houvesse muitos mais capítulos teríamos na saudade que a todos nos une impressiona o consenso que a personalidade de Augusto Silva Dias causou em colegas amigos e alunos fui uma testemunha privilegiada da personalidade coerente do Augusto na investigação e na docência como na vida coragem exigência para consigo mesmo determinação em todos os caminhos e decisões seriedade e honestidade generosidade lealdade amizade integridade tolerância humidade intelectual e sobriedade pessoal atributos que só conhecemos nos grandes espíritos estas algumas das virtudes de Augusto Silva Dias que se traduziram numa postura ética busca incansável do conhecimento e da compreensão da natureza humana para um direito e uma sociedade mais justos tolerantes e íntegros coerência nas ideias e na prática de vida na relação com o outro na sua sobriedade sei que o Augusto estaria genuinamente surpreendido com esta bela homenagem proporcionada pelos colegas e amigos e muito grato por ela no seu amor pelos livros pela investigação pelo ser humano e pela vida faço votos que o seu exemplo nos ilumina a todos para uma faculdade um país e um mundo melhores o meu sincero obrigada a todos Muito obrigado senhora professora eu peço o favor à senhora professora Maria Fernanda Palma de encerrar a cerimónia Muito obrigada a todos os participantes foi uma breve recordação do Augusto Silva Dias que como foi dito várias vezes não quer ser apenas um réquiem mas alguma coisa que se projete pelo seu exemplo no trabalho dos mais jovens dos jovens investigadores daí que o prémio tenha sido instituído e que este ciclo esta publicação é apenas um ciclo que vai continuar com os projetos desenvolvendo os projetos os últimos sobretudo os últimos nomeadamente eu acentuo a questão dos crios de ódio do discurso de ódio portanto do direito penal no contexto de conflito de culturas muitas vezes e de multiculturalismo é um dos pontos apenas mas este realmente era aquilo que tanto quanto eu pude conhecer o encesmava como projeto no centro da investigação e as palavras da professora Ana Paula Dourado são soam a mim nesse mesmo sentido no sentido de nós perspectuarmos a memória dele continuarmos tanto nós sobretudo os mais novos continuarmos portanto com aquilo que ele nos deixou portanto continuarmos desenvolvermos o pensamento dele não necessariamente concordando com todas as ideias mas desenvolvendo as questões isso sim porque ele era um homem de questões era um homem que se confrontava com problemas com muita seriedade e não posso deixar de terminar esta minha também breve intervenção de agradecimento dizendo uma coisa que várias vezes disse e que me obceca foi que pouco pouco tempo talvez um mês antes de ter me falecido e numa conversa do telefone que eu entretanto ainda ouvi ele me ter dito ao telefone que sabes eu tenho muita curiosidade eu falava-me de um autor de romance até não era de direito nem era de filosofia eu tenho muita curiosidade como se só lamentasse morrer por não poder satisfazer totalmente integralmente a sua curiosidade pelo saber pela compreensão e pelo sentido das coisas eu penso que também já o terei dito e não escrevi num texto que a prova de que ele está vivo está vivo no nosso pensamento está vivo de alguma maneira é que essa curiosidade nunca será satisfeita essa curiosidade é a nossa curiosidade é a curiosidade dos seres humanos é a curiosidade dos seres humanos que com boa fé se dedicam à compreensão do sentido da vida e é esse legado da profunda curiosidade que deve ser passado aos nossos estudantes e aos nossos concidadãos no sentido de procurar o sentido das coisas procurar o sentido das coisas é sempre não procurar o conflito enfim não é tanto procurar é procurar a paz não é no sentido de apagar ou afastar por debaixo do tapete o conflito mas sim procurar a solução dos conflitos pelo sentido pelo sentido pela razão pelo sentido pelas emoções também pelo sentido das coisas e portanto esta luz da curiosidade é uma luz é um destino é uma luz que nos elimina enfim não gosto de palavras muito deste tipo de palavras mas é mesmo isso que agora estou a sentir e que também portanto encerro com esta com esta ideia de que os seres humanos buscam buscam são curiosos procuram o sentido para não compreender-se num certo absurdo da sua existência eventualmente num certo absurdo para alguns da sua existência mas é uma curiosidade infinita que nos faz mover o mundo faz mover as nossas relações e é o nosso sentido comum se não for outro é o nosso a nossa possibilidade de consenso é sermos uma comunidade curiosos que procuram com honestidade intelectual com verdade que procuram com verdade a explicação das coisas a explicação do mundo a explicação das coisas e esta imagem do meu querido amigo colega Augusto Silva Dias que o sentia de um modo muito fraterno na parte final da sua vida curiosamente de um modo muito fraterno e isto para mim esta palavra tem um peso muito especial na última fase da sua vida que portanto aqui homenageá-los e eu deixo portanto esta mensagem também muito agradecimento a todos os que tiveram presentes foram muitos que tiveram presentes que têm à vossa disposição os colegas do livro obviamente terão o livro o livro que seja-vos-á oferecido e aqueles que não cobraram enfim tem custos obviamente terá de ser adquirido mas é um grande monumento como nós escrevemos nós da Comissão Organizadora é um monumento que aqui o Instituto de Direito de Nossos e Ciências Criminais no seu centro de investigação erguem à memória de alguns estudos de dias muito obrigada então iremos encerrar peço então ao professor Ricardo a doutora André Olzer que devemos por fim E aí